Olá, conferir as ofertas de hoje, americanas.com.br, seja muito bem-vindo ao seu canal Sofia TV. A sua participação é sempre muito importante pra gente, deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto e visite a nossa página sempre no final da noite, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. No endereço que está aparecendo agora, youtube.com.br, caso você não seja notificado dos vídeos novos. E muito obrigada a todos os inscritos, obrigada pelo voto de confiança. Antes das ofertas, alguns cupons pra você economizar, digite festa20 para economizar 20 reais em compras acima de 150. Confira as regras no site da loja. Festa50, você economiza 50 reais em compras acima de 400 reais. Festa100, você economiza 100 reais em compras acima de 900 reais. E festa200, em compras acima de 1950 reais, você economiza 200 reais. Aparador Salobá, com adega Laguna, RPM Móveis, 159 reais e 92 centavos. Fogão de piso Brastemp, 4 bocas, BVOLT, 649,99 ou 6 de 108,33. Faqueiro Inox, 72 peças Malibu, serve até 12 pessoas, Tramontina, 119,99 ou 6 de 19,99. Sofá a 3 lugares, Snack Sharp fixo com Chase Snack Sofás, 886,50. Jogo de cama, Kim Prata, 150 fios, Santista, 125,91. Cozinha compacta, 4 peças, 5 portas, Anabela, Siena Móveis, 314,91. Coctop é gás, vidro temperado, 4 bocas, BVOLT, fechas, 313,5. Copo para liquidificadores com alça, tampa e hélice, Philips Valita, 44,83. Sapateira Retro 50, olivar, 397,89 ou 8 de 49,73. Móveis giratório e flash link, 3 em 1, refil microfibra, refilte de pó e refil limpeza pesada, 64,99 ou 3 de 21,66. Fogão de piso, Brastemp, 4 bocas, Inox, BVOLT, 779,99 ou 7 de 111,42. Quarto de bebê completo, com berço e cômoda Retro completa Móveis, 539,38. Jogo de cama casal prata, 100% algodão, 150 fios, Santista, 94,32. Lavadora de roupas Brastemp, 11 quilos, 1.299,99 ou 12 de 108,33. Sufá Itália Retrátil e Reclinável Cama e Box, 999,99 ou 10 de 99,99. Cadeira Imes para sala de jantar ou escritório, 79,20 reais. Aparador Buffet Living Retro, RPM Móveis, 199,92. Forno micro-ondas, Eletrolux, 20 litros, 265,05 reais. Pessoal avulso com elástico solteiro, prata, azul, Santista, 35,91. Refrigerador, duas portas, Cycle de Frost Eletrolux, 260 litros, 1.316,90 ou 10 de 131,69. Liquidificador Philips Valita, 6 lâminas, 2,4 litros, 149,05 reais. Lavadora de roupas Eletrolux, 8,5 quilos, 999,99 ou 10 de 99,99. Fogão de piso, quatro bocas Brastemp, Grail Elétrico Inox, 1.211,3 ou 10 de 121,10. Estante para livros, duas gavetas, Londres, Retro, Olivar, 422,91. Faqueiro Tramontina Havana Aspinox, 76 peças, 170,91. Sofá, cinco lugares, assento retrátil e reclinável, at-home, 791,99. Coupetó, pegar as quatro bocas, sugar, 246,05. Jogo de cama, casal Santista, prata, 4 peças, 100% algodão, 150 fios, 152,91. Cabeceira Capitonê Vintage King, 593,10. Pipoqueira Pop Time Britânia, 89,89 ou 4 de 22,47. Humidificador de ar, 2,5 litros, bivolt Black & Decker, 115 e 11. Fogão Consul, cinco bocas, cor inox, com mesa de vidro, 1.349 ou 10 de 134,90. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta. Visitar a nossa página sempre no final da noite, para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!